Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o vídeo é bem rapidinho, que eu venho aqui dar essa dica linda, maravilhosa pra vocês que gostam de usar os retalhinhos, né, que eu sei. E olha a arte de hoje que a gente vai fazer. Essas lindas borboletas com os retalhinhos que vocês têm aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que tem um monte, né? Eu tenho muita caixa ali de retalhinhos. E essas borboletas aqui podem ser usadas em várias aplicações, até em xuxinha de cabelo, tiarinha, usem a criatividade de vocês, tá bom? E essas daqui eu vou fazer um artesanato aí no próximo vídeo, onde a gente vai estar aplicando essas borboletas lindas. Deixa aí nos comentários o que vocês acham que eu vou fazer no próximo vídeo, gente. Já vai fazendo aí a borboletinha de vocês, escolhem uns tecidos bem lindos pra combinar, e aí a gente vai fazer as aplicações no próximo vídeo, tá? Se você já gostou e quer aprender a fazer essas lindas borboletas, não sai daí do vídeo, e se inscreva você que não é inscrito aí, tá bom? E ativa o sininho pra não perder as novidades quando eu postar vídeo novo por aqui. E vem comigo e vamos começar a nossa arte de hoje. Bora lá! Meus amores, então eu separei aqui já o papelzinho, vocês podem usar o papel que vocês tiverem aí na casa de vocês, tá bom? Pra fazer esse tamanhinho aqui de borboleta, olha o tamanho dela, gente. Eu vou passar a medida já já pra vocês. Esse tamanho ali, eu marquei aqui no papel um retângulo de nove por seis, que é a parte maior, e a parte menor, ele tem sete por seis. Aí pra fazer aqui, olha, deixar arredondadas as pontinhas, eu usei aqui o cone da linha, essa parte aqui menor aqui do cone da linha. Aí eu coloquei aqui, olha, nos cantinhos, deixa eu ver se tá dando pra vocês verem, aqui nos cantinhos, olha, e eu arredondei com essa medida. Então, eu fiz isso aqui, ó, arredondei só com o cone da linha, arredondei só esses dois lados aqui, porque vocês vão ver que eu vou fazer, tá? Aí eu vou recortar aqui em cima da linha. Aí eu recorto desse jeito aí, pra arredondar os cantinhos e ficar iguais, eu dobro aqui no meio, ó. Dobra aqui no meio. E aí eu vou recortar aqui os cantinhos. Aí os quatro lados, os quatro lados ficam iguaizinhos, aí eu vou fazer a mesma coisa com esse daqui, tá bom? Aí eu arredondei, né, os dois, agora eu vou marcar no tecido. Se vocês tiverem um papel mais durinho, é melhor, porque na hora da gente marcar no tecido, fica mais fácil, tá? Eu fiz aqui só pra vocês entenderem o molde aí que a gente vai precisar. Aqui no tecido, meus amores, eu já peguei um retalhinho, olha, escolha aí uma estampa que vocês quiserem. Eu tô usando o tecido de 100% algodão, tricoline, tá? Aí eu dobrei aqui no meio, ó. Aí essa parte aqui eu vou colocar, ó, o menorzinho. Aí eu risquei. E aí a gente vai passar a costura em cima da linha, deixando a aberturinha aqui. Nessa parte, tá bom? Então, retrocesso e retrocesso aqui pra na hora de desvirar não desmanchar. E passei aqui também, ó, risquei na outra parte também, olha. Vou usar esse retalhinho aqui, esse rosinha estampado. E aí eu risquei também e vamos costurar a mesma coisa em cima da linha. Eu vou deixar outros tamanhos de moldes, outras medidas, tá? Pra vocês fazerem a borboleta maior e menor que essa daqui também. Essa aqui é o tamanho médio. Aí eu vou deixar mais dois tamanhos aí pra vocês verem o que vocês preferem, tá bom? Agora eu vou costurar lá e volto com vocês. Já costurei aqui, olha, em toda a volta, deixando a aberturinha. Agora eu vou recortar, tá bom? Recortei, agora a gente vem e desvira. Já desvirado os dois, agora eu vou lá no ferro passar bem bonitinho e virando essa pontinha, essa abertura aqui, olha, pra dentro. Tá bom? Eu vou passar lá e volto com vocês. Gente, olha, passei no ferro bem bonitinho, tá vendo? Agora a gente vai vincar aqui no meio. O menor e o maior. Deixa eu ver que lado que eu vou deixar. Vou deixar esse lado aqui. Essa abertura a gente vai deixar pra baixo e essa outra abertura aqui vou deixar pra cima, porque aí na hora de costurar vai sumir, não vai aparecer, tá bom? Então, a aberturinha aqui pra cima do menor e do maior eu vou deixar pra baixo. Aí eu vou fazer aqui, colocar, olha, um pouquinho acima aqui, olha, tá vendo? Tipo uns dois centímetros e deixa eu marcar o meio aqui direito, gente, faço que vocês não estão conseguindo ver. Pera aí. Vou vincar daqui, ó. Olha, fiz um risco aqui só pra vocês verem o vinco aqui, tá? Onde tá, olha. Então, ficou desse jeito, vou vim, vou alinhavar. Começo aqui de cima pra baixo, faço uns pontos grandes, olha, e agora já tô pegando aqui a parte de trás, tá vendo? A parte de trás. Faço um bem grandão, pego aqui, ó, tá vendo? Aqui ele vai ficar pra baixo e vou fazer isso aqui, ó. Olha aqui na pontinha. Essa linha que eu tô usando é a linha número 10, aquela linha de pipa, e eu já fiz um nozinho aqui na ponta dela, tá? Vamos puxar e agora a gente vai acertar aqui, olha. Olha como que já fica bonito, gente. Olha que linda essa borboleta. Eu amei essa borboleta, essa rosa aqui combinou mais ainda, hein? Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando da nossa borboletinha e aonde vocês vão fazer a aplicação. E o que vocês acham, né, que eu vou colocar aí a aplicação, qual o nosso trabalhinho aí no próximo vídeo. Olha, fiz um nozinho. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que coisa mais linda essa borboleta. Agora eu separei aqui pra vocês algumas ideias. Quem tem aí o fio encerado vai ficar mais fácil, porque vocês passam o fio encerado aqui e já faz aí a anteninha da borboleta. Como eu não tenho, olha o que que eu fiz. Eu peguei esse, olha o tanto de coisa que eu tenho aqui, tudo pra dar ideia pra vocês, tá? Essa daqui eu coloquei uma fitinha de cetim e coloquei pistilho pra fazer a anteninha. Tá vendo? Pistilho. Vocês usem, ó. É bem baratinho, dá pra comprar um monte de pistilho. Aí eu colei, aí eu alinhavei do jeito que eu fiz essa daqui, né? Aí eu peguei um pedacinho, uma fitinha de cetim, colei e colei aqui o pistilho aqui atrás. Essa daqui, eu já peguei esse fiozinho aqui, olha, esse fiozinho prata. Eu não sei o nome disso aqui não, gente. É um fio, tá? E tem também, olha, aí tem a fita de cetim, tem esse cordão aqui de São Francisco, acho que é isso que chama, que dá pra fazer também, olha. Eu desfiz ele aqui, desenrolei, aí dá pra usar também pra fazer a anteninha da borboleta também. Tem esse outro aqui, elastiquinho, que é um elástico bem duro, não sei também o nome, é um elástico bem duro, que dá pra fazer também a anteninha da borboleta. E esse outro aqui, olha, que ele é mais achatadinho, que também ia ficar legal aqui também, né? Olha, vai ficar muito bonito. Então, eu vou fazer com esse daqui e esse outro aqui vermelho eu fiz com esse, tá? Então, fica aí a dica do que vocês quiserem usar, tem várias opções aí. Então, aqui, primeiro, deixa eu colocar as borboletinhas aqui pra enfeitar o nosso cenário. Então, primeiro, eu vou fazer um nozinho aqui na ponta. Fiz um nozinho na ponta. Eu vou cortar um pouquinho aqui. E vou queimar aqui com isqueiro, ó, pra não desfiar, tá bom? Puxa bem, pra dar um nozinho e não soltar. Aí, eu venho aqui, olha, nessa parte, vai ser o meinho já da borboleta. Vou deixar um pouquinho maior, que eu vou precisar dar um nozinho aqui. Aí, eu venho, faço um nozinho aqui. E aí, eu venho, faço um nozinho aqui. Esse, eu tô fazendo um nozinho só, mas aí, depois, eu vou pingar uma gotinha de cola quente aqui, pra não soltar, tá bom? Aí, eu vou vir aqui com a cola quente e vou dar uma gotinha, fazer uma gotinha aqui de cola quente. Aí, ele não vai soltar. Olha, agora eu venho aqui e faço um nozinho aqui também. Então, tem várias opções aí, porque com certeza vocês têm vários retalhinhos. Então, os retalhinhos dá pra fazer um monte de coisa bonita e vender muito. E também a opção aí das anteninhas. Quem tem o fio encerado, como eu disse, é mais fácil, né? Mas aí, a gente usa a criatividade e a gente inventa um monte de coisa aí, né, gente? Olha que bonitinho, gente. Olha que coisa mais linda. Fala se vocês não gostaram. Olha isso aqui. Qual que vocês gostaram mais? Deixem nos comentários pra mim, pra eu poder saber qual que ficou mais bonita. Eu gostei dessa rosa que a gente fez agora. Olha, eu amei, amei. Espero muito que vocês tenham gostado. Vão fazendo aí as borboletinhas, tá? Façam aí a cor que vocês quiserem. E combine aí os tecidinhos. Porque no próximo vídeo, a gente vai fazer a aplicação dessa borboleta aí. Numa arte bem da hora que vocês vão amar, tá bom? Então, fiquem aí com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal, você que não é inscrito. Ative aí o sininho. E no próximo vídeo a gente se vê. Beijão. Fiquem com Deus. Tchau.